Os crimes cibernéticos já estão aumentando cada vez mais. Como é que a polícia se prepara e se preparou para enfrentar esses cibercriminosos? Bom, na verdade o processo tem sido de especialização da força. A gente tem investido basicamente em conscientização, após o processo todo de implantação, de normativos, de segurança e tudo, adequação à legislação. A gente busca o tempo todo estar capacitando os servidores, estar conscientizando e as equipes sendo especializadas o tempo todo em treinamento, por processos de cooperação mesmo com as empresas da iniciativa privada, porque normalmente são as empresas que têm condição hoje no mercado de estar acompanhando esse ritmo. Então a gente busca constantemente essas parcerias e as especializações das forças, o tempo todo buscando a capacitação diária. Como é que você busca num policial um perfil para ele ser um caçador de cibercriminosos? Na verdade isso é um enato, assim, é um dom. Isso nasce naturalmente do próprio ser policial. Eu acho que ele, durante o processo, ele se identifica com a natureza do crime, com a natureza da atividade em si, pela curiosidade, pelo gosto pela tecnologia, pelo gosto pelas ferramentas. A gente percebe naqueles que têm mais curiosidade em se atualizar, em buscar informação, a utilização de ferramentas que são disponibilizadas. Então a gente depende muito dessa busca do próprio servidor para poder se capacitar. Porque hoje a força é pequena, o quantitativo de servidores é pequeno, então a gente depende que eles se identifiquem com, eles sintam essa necessidade, se identifiquem com a atividade. Como é que você lida com a questão de investimento? Porque a polícia já tem as demandas dela que não são pequenas. Como é que é essa questão de investimento em ferramentas, em você estar apto-date com a tecnologia para enfrentar os cybercriminosos que estão no estágio da arte? Nós já temos uma cultura organizacional, uma cultura da própria instituição dentro do planejamento estratégico. Essas ações já estão inseridas dentro dos objetivos estratégicos, então a gente já tem todo esse planejamento direcionado, não só para a atividade meio, quanto para o investimento da atividade fim, para as áreas de inteligência, para as áreas de apuração. Então a área de tecnologia, ela é tratada de forma institucional. Então todo aquele ferramental que é aplicado, como ele é planejado e adquirido pela própria instituição, a gente consegue fazer essa integração, em que o investimento ele seja tanto para a atividade meio, quanto para a atividade fim.